A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem mulher casada, que não tem coração Ela tem o seu marido, também tem o Ricardão Mulher casada, é problema sim senhor Ainda fica dizendo, meu marido me deixou Fique perto do meu amigo, igual saco de biscoito Telefone de mulher casada, é... 765-321-38 Aí bonitão, tu gosta do que é bom? Vai nessa aí, sabe o que é o telefone de mulher casada? Vai tudo bonitão, entra aí É 765-321-38 Não se meta com mulher casada Porque senão, você morre ou leva porrada Não se meta com mulher casada Porque senão, você morre ou leva porrada Tem mulher casada, que não tem coração Ela tem o seu marido, também tem o Ricardão Mulher casada, é problema sim senhor Ainda fica dizendo, meu marido me deixou Fique perto do meu amigo, igual saco de biscoito Telefone de mulher casada, é... 765-321-38 Ainda fica com mulher casada, é... Como eu já disse, ficou de um beija-flor Que beija-flor me olhe e vai embora Será que ele percebe a dor Que me devora? Às vezes ele posa lentamente Me vê sentado triste no batente Eu choro e vejo que o beija-flor Se sente Será que esse beija-flor Percebe mesmo a minha dor E sabe que aqui já existiu um grande amor Vai beija-flor Vai beija-flor No meu jardim se ficou de um beija-flor Que beija-flor me olhe e vai embora Será que ele percebe a dor Que me devora? Que me devora? Grande amor Vai beija-flor Vai beija-flor Vai beija-flor Vai beija-flor Vai beija-flor Sure Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois que apanhar, vai querer voltar pra mim outra vez É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar Música Você me deixou e foi embora com outro homem Eu sempre trabalhei e nunca deixei, você passa fome Você vai sofrer, para você ver o mal que me fez Depois que apanhar, vai querer voltar pra mim outra vez É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar É tarde demais pra você voltar Não tente, não vem, porque eu já tenho outra no seu lugar Música 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 Vou girando pelo mundo Um momento de um momento de um segundo Quem quiser pode falar Sou escravo do destino Porque é desde menino Meu destino é Deus quem dá Se algum dia em meu caminho Eu deixar de ser sozinho Com alguém de me acompanhar Eu também tenho o direito De sentir dentro do peito Os carinhos de um mar Se Deus quiser eu vou Eu também tenho o direito De sentir dentro do peito Os carinhos de um lar Se Deus quiser eu vou Conhecer felicidade Ninguém vive a vida inteira A sofrer desta maneira Sem amor, sem amizade Se Deus quiser eu vou Conhecer felicidade Ninguém vive a vida inteira A sofrer desta maneira Sem amor, sem amizade Música Música Vou girando pelo mundo Um momento de um segundo Quem quiser pode falar Sou escravo do destino Porque é desde menino Meu destino é Deus quem dá Música Vou girando pelo mundo Um momento de um segundo Quem quiser pode falar Sou escravo do destino Porque é desde menino Meu destino é Deus quem dá Se algum dia em meu caminho Eu deixar de ser sozinho Com alguém de me acompanhar Eu também tenho o direito De sentir dentro do peito Os carinhos de um lar Eu também tenho o direito Eu também tenho o direito De sentir dentro do peito Os carinhos de um lar Se Deus quiser eu vou Conhecer felicidade Ninguém vive a vida inteira A sofrer desta maneira Sem amor, sem amizade Se Deus quiser eu vou Conhecer felicidade Ninguém vive a vida inteira A sofrer desta maneira Sem amor, sem amizade Se Deus quiser eu vou Música 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 Dancial Música Esta música vai diretamente Para o meu amigo Jairo e a Costa São Paulo Música Agora me duvam em dizer O que me aconteceu Música Amei uma mulher É tão linda Distante daqui Ela me abraçava E fazia carinho Música Mas um dia Ela foi embora Me deixou sozinho Música No dia que ela foi embora Eu quase morria Música Bebendo em todos Dos bares De noite e de dia Música Eu não sentia saudade Só sentia alegria Música Viver sem este amor Eu jamais poderia Música Agora vou me despertar Música Pra não sofrer Música Sorrindo 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 Eu vou me ver Música Ela foi embora E me deixou Música Jamais eu quero me lembrar Daquele ingrato amor Música Ela foi embora E me deixou Música Jamais eu quero me lembrar Daquele ingrato amor Música Agora vou me despertar Música Música Pra não sofrer Música Sorrindo 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 Música Eu vou me ver Música Música Ela foi embora E me deixou Música Jamais eu quero me lembrar Daquele ingrato amor Música 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 Agora só resta lembrança De Salvador Música Do velho mercado Modelo Que o fogo acabou Música Onde o turista curtia Com muita alegria Quando visitava A nossa Bahia Levava lembranças De Salvador Música Do velho mercado Modelo E as tradições O fogo queimou Queimou O seu coração Mercado Modelo Adeus A Bahia Música Agora só resta lembrança Na minha canção Música Daquelas barracas Teimadas Naquela mansão Música Aonde o turista curtia Com muita alegria Com muita alegria Quando visitava A nossa Bahia Levava lembranças De Salvador Música Do velho mercado Mercado modelo Mercado modelo E as tradições Mercado modelo Seu coração Mercado modelo Adeus Adeus a Bahia Música 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 Agora só resta lembrança Na minha canção Música Daquelas barracas Queimadas Naquela mansão Música Aonde o turista curtia Música 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 Do velho mercado Modelo E as tradições O fogo queimou O seu coração Mercado modelo Adeus a Bahia Música Música Do velho mercado Do velho mercado Modelo E as tradições O fogo queimou O seu coração Mercado modelo Adeus a Bahia Música 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 Mais uma vez Voltei pra dizer Que ainda te amo Música Fiquei sabendo Que você tem outro Em meu lugar Música Música É triste a gente Amar E não ser amado Música Será que a distância Sai o tempo Acaba o amor Música Música O que foi que você achou nele Que não viu em mim Música Música Pra você esquecer Nosso amor Me deixar assim Música Música E agora vou levando a vida Como Deus quiser Música Quem sabe um dia Eu serei feliz Com outra mulher Música Quem sabe um dia Eu serei feliz Com outra mulher Música Música Mais uma vez Voltei pra dizer Que ainda te amo Música Fiquei sabendo Que você tem outro Em meu lugar Música Música É triste a gente Amar E não ser amado Música Será que a distância E o tempo Acaba o amor Música Música O que foi que você achou nele Que não viu em mim Música Música Pra você esquecer Nosso amor Me deixar assim Música Música E agora vou levando a vida Como Deus quiser Música Quem sabe um dia Eu serei feliz Com outra mulher Música Quem sabe um dia Eu serei feliz Com outra mulher Música Quem sabe um dia Eu serei feliz Com outra mulher Música 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 A nossa vida, nós vamos viver, viver bem querida, só se deve amar, a quem ama a gente, é por isso que sofro, não sou feliz, não sou contente, mas o meu coração, ainda chora e reclama, é porque sente, que ainda não me ama. Se é que tu me amas, ainda do amigo, trate com amigos, e vão viver bem, nós vamos viver, até o fim nossa vida, nós vamos viver, viver bem querida, só se deve amar, a quem ama a gente, é por isso que sofro, não sou feliz, não sou contente, mas o meu coração, ainda chora e reclama, é porque sente, que ainda não me ama, é porque sente, que ainda não me ama. Quando eu te vi, pela primeira vez, meu coração vibrou, que emoção, amor, Seguei de você, não vou mais esquecer, você é para mim, a minha paixão, sem você a meu lado, eu não sei viver, volte para mim querida, eu amo você. Você é a flor mais linda do meu jardim, por isso eu te peço querida, volte para mim, não aguento mais esta solidão, porque você é querida, a minha paixão, sem você a meu lado, é muito ruim, então eu te peço querida, volte para mim. Não aguento mais esta solidão, porque você é querida, a minha paixão, sem você a meu lado, é muito ruim, sem você a meu lado, é muito ruim, então eu te peço querida, volte para mim, não aguento mais esta solidão, porque você é querida, porque você é querida, a minha paixão, sem você a meu lado, é muito ruim, por isso eu te peço querida, volte para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo te esquecer Estou sofrendo Sem saber o que fazer Estou sofrendo Sem saber o que fazer Vem, que eu estou te esperando Ansioso demais Pra te dar o meu amor Meu amor, eu te amo Não consigo te esquecer Estou sofrendo Sem saber o que fazer Estou sofrendo Sem saber o que fazer Vem, que eu estou te esperando Estou te esperando Sem saber o que fazer Estou sofrendo Sem saber o que fazer Música 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 Música